Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal. Aqui quem fala é Fernando Souza e eu quero aqui te fazer um convite antes de falar desse edital aí da PGM de Guaraciaba, no estado de Santa Catarina. Então, como falei, né? Sou procurador jurídico e quero aqui te fazer esse convite. Qual convite? Te chamar para participar, né? Ser integrante de um dos maiores canais relacionados a concurso de carreira jurídica, tá? Então, se você está estudando aí para concurso, é formado em Direito, está estudando para concurso, você tem esse espaço destinado a você. Então, a melhor forma de ser procurador em 2023, de fato, é se inscrever aqui no meu canal, ativar as notificações e não perder nenhuma oportunidade de concurso, né? Então, você vai ter diariamente editais de concurso, análise de editais, análise pontuais, né? De bancas, né? Dando aquelas dicas direcionadas, dicas certeiras para que você mande bem nesses concursos. Inclusive, no concurso aqui da PGM de Guaraciaba, no estado de Santa Catarina. Bom, então, faça sua inscrição, compartilhe esse vídeo, curta esse vídeo, né? Nos ajude a crescer o canal. E vamos juntos agora falar do município de Guaraciaba, né? Um município aí localizado aí bem longe, né? Na verdade, é chão. Inclusive, faz divisa com a Argentina. Mais de 700 quilômetros da capital, Florianópolis, né? Fazendo divisa ali, inclusive, com o município de São José do Cedro e o município de São Miguel do Oeste. Então, o município aqui bem tranquilo, né? Do ponto de vista aí da região aí também. E você aí confere tudo desse município a partir de agora, né? Sobre remuneração interessante, né? Geralmente, os municípios dessa região têm uma excelente remuneração, viu? Excelente remuneração. E aqui, em Guaraciaba, não é diferente. Então, é um município aí que tem, hoje, aproximadamente 11 mil habitantes. E vamos lá conferir tudo sobre esse concurso de advogado, né? Da PGM de Guaraciaba. Então, com vocês aí, concurso aí de advogado, PGM de Guaraciaba, no estado de Santa Catarina. Principais informações. Então, você tem aí o cargo de advogado. Formação de cadastro de reserva. E olhem essa remuneração. Interessante. Para trabalhar 20 horas. Isso quer dizer que você vai trabalhar 4 horas por dia. 4 horas por dia. Tem que ter ensino superior em direito, mais inscrição na OAB. Você vai ter duas fases. Prova objetiva e prova de títulos. Prova objetiva e prova de títulos. Então, eu trago esses concursos aqui. Inclusive, recomendo para você, colega advogado, que quer conciliar essa PGM com uma advocacia privada também. Repare que são só 20 horas, 4 horas por dia. E você também, colega advogado, que está estudando aí, pensando lá naquela PGM, enfim, não vai atrapalhar os seus estudos. Porque são só 4 horas de ato. Você também, que está aí se formando, ou já se formou, que ainda também nem tem a OAB, não se preocupe também. Porque esse requisito, ele pode ser comprovado num ato da posse. Nós estamos falando aqui de validade de 2 anos, podendo prorrogar por igual período. Então, eventualmente, podemos ter um concurso aí com a validade de 4 anos. Que, inclusive, é o período que a administração tem aquela discricionariedade para efetuar a convocação, caso haja necessidade. Esperamos que tenha necessidade, sim, claro. Então, muito tranquilo, concurso muito bom, com excelente salário. Vamos lá? Quero te falar do cronograma, passar aí pelas atribuições. Vamos falar que são atribuições bem tranquilas. O advogado do município de Guaraciaba, ele representa, basicamente, o município em juízo ou fora dele. Representa o município em juízo ou fora dele. Estuda matéria jurídica ou de outra natureza, consultando códigos e outros documentos. Acompanha processos administrativos e jurídicos em todas as suas fases e instâncias. Então, tem atribuições básicas de procurador, de município, nada muito mirabolante. E você confere tudo agora. Vamos conferir o cronograma desse concurso. Conhecer a banca também. Então, a nossa banca, já te apresentando, é a MEOSC, que, na verdade, é a Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina. A Associação dos Municípios ou Associação Municipal dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina. É a MEOSC. Então, essa é a banca. Valor da inscrição, R$ 120. E as inscrições podem ser feitas até o dia 27 de abril. 27 de abril. E a nossa prova objetiva está prevista para ser aplicada no dia 20 de maio. Dia 20 de maio. Aparentemente, é um sábado. Aparentemente, é um sábado. E essa prova vai começar o ingresso no portão às 13h30. Com fechamento, às 14h10. Às 14h10. Sendo vedado o ingresso a partir das 14h20. A prova vai ter início às 14h30 e o término às 17h30. Então, é importante aí, os dados do concurso, você confere tudo agora. Todas as fases desse concurso, tudo que vai estar à sua disposição. Vamos lá, então. Concurso aí com duas etapas. Prova objetiva eliminatória e classificatória. E a prova de títulos. Então, prova objetiva composta da seguinte forma. Então, temos aí, na prova da APGM de Guaraciaba, 20 questões de específico, 10 questões de língua portuguesa e 5 questões de conhecimento gerais. Total de 35 questões. 35 questões. Só chamar a atenção para direito, que corresponde aí a 60%, aliás, mais, né? De 60% da sua prova. Total da prova aqui, 9 pontos. Você tem que ter 50% dos pontos para ser considerado habilitado, ou seja, 4,5 pontos. E uma atenção máxima às questões de direito. Às questões de direito. Então, essa prova aí, basicamente, muita lei seca, né? Uma dica de estudo. Tem prova aí disponível, inclusive, aqui no meu drive. E quero aí que você fique muito bem informado ainda, esses concursos. Sendo atualizados aí dessas provas. Me siga aqui no Telegram, no Instagram. E você tem provas aí disponíveis e a sua disposição de forma gratuita, né? Quero dizer. Então, quero te apresentar os conhecimentos específicos. Ou seja, as matérias de cobrança dessa BGM. Tá? Então, aquelas 20 questões de direito serão entre... Direito administrativo, constitucional, tributário, processo civil, urbanístico e ambiental e direito financeiro. Olha só que interessante. Então, matérias aí básicas aí de procuradoria, né? Chamar atenção para direito financeiro. E você vai nadar de braçada aqui, né? Com estudo efetivo de lei seca. Estudo de túmulas. Resolvendo questões anteriores da banca. Você vai, de fato, nadar de braçada. Tá bom? Então, prova de títulos, a última etapa aqui desse concurso. Você confere tudo agora. E só chamar a atenção porque a prova de títulos, né? Ela pombar e pontuar o exercício efetivo da advocacia na área privada. A área privada. O exercício efetivo da advocacia, cargo ou função pública de provimento efetivo ou comissionado de conteúdo privativo de profissional jurídico. Então, olhem só a pontuação aqui por ano de atuação comprovada. Então, essa prova bem diferenciada, né? Pontuando aí experiência profissional, né? Tempo de profissão aí. Seja na área privada ou na área pública. Você vai pontuar, né? Então, lá no edital está a forma de comprovação dessas atividades. E eu não deixaria de pegar essas certidões e apresentar aqui no concurso da PGM de Guaraciaba. Tá bom? Então, com vocês aí. O concurso da PGM de Guaraciaba. Bem tranquilo. Bem tranquilo. Um excelente salário. É um município bem simpático. E você não pode perder mais essa oportunidade. E fique ligado de todos esses concursos do Estado de Santa Catarina. Inscrevendo aqui no nosso canal e ativando as notificações. Vamos juntos. Tamo junto. Até a sua aprovação.